HBO virando Max, destaques da MWC e gente devolvendo o Apple Vision Pro. Vem comigo saber das notícias no nosso resumo de notícias da semana. A HBO Max agora se chama Somente Max. O streaming aproveitou a mudança para dar uma atualizada nos seus serviços de assinatura, que agora inclui um plano com anúncios e conteúdos que antes só eram encontrados no Discovery+. O preço desses novos planos fica entre R$ 29,90 e R$ 55,90 mensais. Essa semana teve a MWC e a Feira de Tecnologia de Barcelona deixou muita gente com a boca aberta. Isso porque teve cão robô, celular que dobra e vira pulseira e até notebook com tela transparente. O Tecnoblog fez uma cobertura em loco bem completinha e você pode conferir todos os vídeos do que rolou aqui nas nossas redes sociais. Agora olha se arrependimento matasse, alguns dos clientes da Apple já poderiam ter passado dessa para melhor. Isso porque 1% deles já devolveu o Vision Pro com menos de um mês de uso. E isso mesmo que você está ouvindo e o motivo, você não vai acreditar. É porque eles não souberam configurar o aparelho. E aí é nessas horas que eu me pergunto, não tinha um primo que mexe com tecnologia que pudesse dar uma ajudinha? Eu vou olhe. Esse foi o resumo da semana e não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Tchau! Tchau!